CDs autorizados, a potência é aqui! O volume 2, Ronaldinho dos Teclados, tá lançando a galera! Toda vez que você diz que vai embora, o meu pobre coração sofre de amor E a solidão tão triste me devora, estou morrendo aos poucos por amor Toda vez que você diz que vai embora, o meu pobre coração sofre de amor E a solidão tão triste me devora, estou morrendo aos poucos por amor Não tenho andado procurando por você Não tenho feito mil loucuras por você Não tenho andado procurando por você Não tenho feito mil loucuras por você Diz que me ama, ô Ju, diz que me ama por amor, Joana Diz que me ama, ô Ju, diz que me ama por amor, Joana Toda vez que você diz que vai embora, o meu pobre coração sofre de amor E a solidão tão triste me devora, estou morrendo aos poucos por amor Toda vez que você diz que vai embora, o meu pobre coração sofre de amor E essa solidão tão triste me devora, estou morrendo aos poucos por amor Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Diz que me ama, ô Ju, diz que me ama por amor, Joana Diz que me ama, ô Ju, diz que me ama por amor, amor, Joana Diz que me ama por amor, 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 Joana É Ronaldinho! É Ronaldinho! Ao vivo! CDs autorizados! A potência é aqui! É você É você Outro Eu tenho que te dar mais um aí, menino! É o Ronaldinho dos teclados ao vivo, no volume 2! Bá 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 Cbês autorizados! Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Meu negócio é zoeira pra cada um de madrugada Ver as novinhas sentadas no porta-malas Meu negócio é zoeira pra cada um de madrugada Ver as novinhas sentadas no porta-malas É uma mistura louca de gatinho com malvinha As piriguete balançando a bundinha É uma mistura louca de gatinho com malvinha As piriguete balançando a bundinha Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Dançando, dançando, balançando a galera Cidias autorizadas, eu não sou de ninguém Sou do mundo, considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Verás novinha sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Verás novinha sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha E as piriguetes balançando a budinha Uma mistura louca de gatinha com novinha As piriguetes balançando a budinha Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Tô namorando todo mundo É o 29% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo É aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Só o mochete, meu bem Chora não, coleguinha Ora, meu bem, porque a matade fez CDs autorizadas Eu abro a porta e fecho a cadeira no jantar A luz de velas pra elas se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cardão O meu grande problema foi teu grande coração Ligo no outro dia no estilo do roando Meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia da saudade dos seus beijos Ali elas gostam Ronaldinho dos teclados Balançando a galera Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra elas se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cardão O meu grande problema foi teu grande coração Ligo no outro dia no estilo do roando Meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia da saudade dos seus beijos A luz de velas pra ela se apaixonar A luz de velas pra ela se apaixonar Chegou e te manda lá no sangue da minha cola Tá louca, pirada, tá muito inocente Sai a curdinha rebolando na minha frente Ronaldinho dos teclados Música nova Tá louca, pirada Chega na festa chamando atenção Corpinho sarado, nossa que tesão Já tô filmando, já tá pintando o clima Ela sabe que é gostosa e quer ficar por cima Chega lá pra boca, ela encanta Todo mundo passa mal Quando ela cansa Passando sensual Quem vou ver? A louca, pirada, não assenta e aguente Aguente, tá louca, pirada Tá me dando bola Chegou e te manda lá no sangue da minha cola A louca, pirada, tá muito inocente Sai a curdinha rebolando na minha frente A louca, pirada, tá me dando bola Chegou e te manda lá no sangue da minha cola A louca, pirada, tá muito inocente Sai a curdinha rebolando na minha frente Chegou e te manda lá no sangue da minha cola Poxa, para o seu folê Bora beber porque a parte tá difícil Alô, Fabrício, essa é sua, meu parceiro Arrasca, pirada Chega na festa chamando atenção Corpinho sarado, nossa que tesão Já tô filmando, já tá pintando o clima Ela sabe que é gostosa e quer ficar por cima Chega lá, provoca, ela encanta Todo mundo passa mal quando ela dança Passando sensual e imobedece A louca, pirada, não assando que aguente Tá louca, pirada, tá me dando bola Chegou e te manda lá no sangue da minha cola A louca, pirada, tá muito inocente Sai a curdinha rebolando na minha frente Tá louca, para o seu folê Chegou e te manda lá no sangue da minha cola A louca, pirada, tá muito inocente Sai a curdinha rebolando na minha frente Chegou o seu folê, seu moleque Bora beber, menino, porque a barra tá difícil É rolozinho, ao vivo Eu ouvi falar que você é com o namorado novo Mas é só passar o tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando De ser mal, dizendo que está sangrando Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu Porque será do seu orgulho A louca, a louca, a paixão E você pega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim É louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado E quem está tendo É o vivo do Nome 2 Do Estúdio Botecas Ronaldinho dos Teclados Balançando a galera Eu vim falar que você é com o namorado novo Mas é só passar o tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando De ser mal, dizendo que está sangrando Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu É seu orgulho Alô mais alto que a paixão E você pega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim É louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim É louca por mim e não quer assumir Mas já falei, sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo É Ronaldinho Ao vivo No volúmido Amor 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 Quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem Vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Amor Quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem Vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Amor Amor Ronaldinho dos teclados Balançando a galera Amor 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 Quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem Vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer E saciar o meu prazer Amor Amor Quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem Vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer O gosto dessa boca mata minha sede É lindo ver o brilho dos seus olhos verdes Amor No seu braço fica alucinado Tô com saudade de você Prazer Que saciar o meu prazer E saciar o meu prazer Bora beber porque é matar de você Hoje eu quero um dia de sossego Quero mais Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais Tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Dará pra tomar uma Mas de novo deu em zona As duas tão pescando Joguivão que estão cantando Amado o Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, cupim e buquete As duas tão pescando Joguivão que estão cantando Amado o Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, cupim e buquete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Dará pra tomar uma Mas de novo deu em zona As duas tão pescando Joguivão que estou cantando Amado o Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, cupim e buquete As duas tão pescando Joguivão que estou cantando Amado o Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, cupim e buquete Aô, potência Eita porra gostoso Segura aí, Ronald, vai Com você, vai As duas tão pescando Joguivão que estou cantando Amado o Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, cupim e buquete Aô, potência Ronaldinho dos Teglados Balançando a galera Alô, gatinha Vem assim, vai Eu busquei equipado, tem até vindo funê O banco é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando o meu carro passar O toque desse shot voa até acelerar Eu busquei equipado, tem até vindo funê O banco é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando o meu carro passar O toque desse shot voa até acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Bota pra tocar no paredão, meu filho Que é sucesso! Ronaldinho dos teclados Balançando a galera O meu busque é equipado, tem até vindo comer O banco é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando o meu busque passar O toque desse shot vou até acelerar O busque é equipado, tem até vindo comer O banco é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando o meu busque passar O toque desse shot vou até acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu busquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu busquinha é a nova sensação Sente o som, só no pancadão vai O som do meu busquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu busquinha é a nova sensação E o Ronaldinho, ao vivo, no volume 2 Ora não, coleguinha Não sei de te procurar, de bater em seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei Pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar e me mandou embora Mas se der tempo, tempo, tempo Vai mudando o coração, vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes dos primeiros dias Mas se der tempo, tempo, tempo Vai mudando o coração, vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes dos primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Cancei de te procurar De bater em seu apartamento Voltando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei Pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar e me mandou embora Mas se der tempo, tempo, tempo Vai mudando o coração, vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes dos primeiros dias Mas se der tempo, tempo, tempo Vai mudando o coração, vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes dos primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Não vou mais, não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Ronaldinho dos teclados Balançando a galera Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração, meu coração está só Chora não, colega Ronaldinho dos teclados Balançando a galera O que é que eu vou fazer se você for embora O que é que eu vou dizer pra meu coração Que fica toda noite te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama andando fora Dói, 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 coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém, ele está só O meu coração está só O que que eu vou fazer se você for embora? O que que eu vou dizer pra meu coração? Que fica toda noite te chamando Ele não aguenta a surinão E nessa hora não tem ex que não chora Quando vê a beguião andando fora Dói, 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 dói coração Mas se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente E a gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém, ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém, ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém, ele está só Pode dançar, favor É pra falar de amor Oh, menino Agora beber porque a barca difícil É o áudio nos pegado ao vivo No volume 2 Chora que eu tô apaixonada Um abração para meus irmãos de BH Marcando aquela presença Seus carinhos pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Tenho sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Flores em vida Seu sorriso pra mim Seu sorriso pra mim Iluminar E as lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Canta coração Vem, 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 vem E eu quero viver a vida Quero flores em vida Oi, lindas No jardim do amor E eu quero viver a vida Quero flores em vida Oi, lindas No jardim do amor É, 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 é O nosso amor Quero flores em vida Flores em vida Teu sorriso pra mim Iluminar E as lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida E quero flores em vida Oi, lindas No jardim do amor É, 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 é Eu quero viver a vida Quero flores em vida Oi, lindas No jardim do amor É, 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 é O nosso amor Ronaldinho dos teclados Balançando a galera É, 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 é Bora, bora Bora, bora Bora, bebê Porque é uma cidade, bicho É, Ronaldinho Ao vivo No volume 2 Dia lindo de sol Espelha brilha no céu As abelhas berrando A vaca fazendo o mel Tô apaixonado Quero que o taque bem longe Vejo o tempo parar Vou subir no pé de a força Pra melhor enxergar Tô apaixonado Vem, menina Ela me deixou a perna Vio Eu fiquei sem pai, sem pai, sem filho O meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco E amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver E amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver E pra cantar comigo, pela primeira vez novamente, Edmilson Batista Alô menino, ele é pra cá Edmilson Isso, eu tô aqui Deixa comigo, Dami Ronaldinho dos Teclíveis É ver ele com o teclado na cabeça já ali E dessa vez esse CD estoura, nem que você não aperta Dia lindo de sol, a estrela brilha no céu A abelha esperrando e a vaca fazendo o mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe eu vejo o tempo parar Tô subindo o pé de alface pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navio Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me xingou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou é hoje Amanhã eu vou é hoje Amanhã eu vou é hoje Eu preciso te ver E amanhã eu vou é hoje Amanhã eu vou é hoje Amanhã eu vou é hoje Eu preciso te ver Amanhã eu vou é hoje E amanhã eu vou é hoje Amanhã eu vou é hoje Amanhã eu vou é hoje Eu preciso te ver Amanhã eu vou é hoje E amanhã eu vou é hoje Amanhã eu quero e hoje eu preciso te ver Quem sabe dança? Quem não sabe só balança O meu amigo Ronaldinho dos Teclados O virado já faz os três dias O bebê que eu jamais bebi Vou falar o que nunca valei É a primeira e a última vez E eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos Que eu estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou pra perfeita Se quer balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida que agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser Que a tarde de hoje Sou um homem de uma só mulher O virado já faz os três dias O bebê que eu jamais bebi Vou falar o que nunca valei É a primeira e a última vez E eu sosseguei E eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei E eu sosseguei Mudei a rota em meus planos Que eu estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou pra perfeita Se quer balada já tem seu parceiro Se quer balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida que agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser É a partir de hoje Sou um homem de uma só mulher Se quer cinema eu sou pra perfeita Se quer balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser É a partir de hoje Sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei É a palavra de amor É a mão do chão É a partir de hoje Tchau, tchau. Vem doidão, a galera toda louca pra dançar meu pacadão. Vem doidão, vem doidão, a galera toda louca pra dançar meu roxão. Eu sou o Henrique Coletis. E essa é mais uma composição do meu bastão, Vilmar Ferreira. Vilmar Ferreira, o moral de Tocantins. Eventual, estudo, gravando Jura Vida. Vai ver o amigo Oliveira, meu patrão. Chegou o fim de semana, eu quero é curtição. A galera toda louca pra curtir meu pancadão. Chegou o fim de semana, eu quero é curtição. A galera toda louca pra curtir meu roxão. Avisa pra galera pra levantar boeira. Vamos dançar porrô e cair na bagaceira. Avisa pra galera pra levantar boeira. Vamos dançar porrô e cair na bagaceira. Chegou o fim de semana, tem um whisky e cerveja. A mulherada louca pra cair na bagaceira. Avisa pra geral, hoje vai ser quiseiro. Misturado com forró e vai ser desmazeiro. Tô bem doidão. Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer. Que você se mudou da minha vida. Já não sei o que fazer, se era amor ou não. Essa mulher bandida. Eu estou apaixonado e louco por você. Coração desesperada, sem saber o que fazer. Eu estou apaixonado e louco por você. Coração desesperada, sem saber o que fazer. Você entrou em minha vida e me deixou num beco sem saída. Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer. Que você se mudou da minha vida. Já não sei o que fazer, se era amor ou não. Essa mulher bandida. Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer. Que você se mudou da minha vida. Já não sei o que fazer, se era amor ou não. Essa mulher bandida. Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer. Você é tudo pra mim. Você foi embora e me deixou na solidão. Te amo, te amo, te amo. Eu vou cruzar o mar só pra te encontrar. Você é minha inspiração, a dona do meu coração. E só você me faz bem. Eu vou cruzar o mar só pra te encontrar. Você é minha inspiração, a dona do meu coração. E só você me faz bem. E é que não estou com você. Oh, Fabiana, volta pra mim. Por que está agindo assim? Eu pense que foi tão fácil. E foi tão simples assim. Despedi de minha família. Embora de Tocantins. Despedi de minha família. Embora de Tocantins. Está gravado na memória. Não esqueço jamais. Eu fui buscar melhor. Dentro de Minas Gerais. Aqui eu trabalhei. Não foi tão fácil assim. Agora estou de volta. Pra minha família em Tocantins. Agora estou de volta. Pra minha família em Tocantins. Pra minha família em Tocantins. Pra minha família em Tocantins. Uma lembrança. Uma recordação. Depois que a gente terminou. E acelera o coração. Só de pensar. Nos abraço forte. A gente se abraçava. E na minha mente. Nunca esqueceu. De tudo que a gente viveu. Vou aguentando a dor. O coração. E a solidão. Me pegou. E quando eu te vi. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Logo no teu sorriso. Eu me encontrei. Você me deixou louco. Tudo e tudo está te conquistar. E você não está. Fazendo de difícil. Eu sei que você me quer. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei. E essa é a composição do nosso parceiro, Vilmar Ferreira Divulgações, o Potência do Tocantins. Olha os moleques chegando aí, ó. Esse sim faz a festa. Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim. Despedir da minha família e morar em Tocantins. Despedir da minha família e morar em Tocantins. Está gravado na memória, não esqueço o jamão. Eu fui buscar melhora dentro de Minas Gerais. Eu fui buscar melhora dentro de Minas Gerais. Antes que eu trabalhei, mas não foi tão simples assim. Agora eu tô de volta da minha família em Tocantins. Agora eu tô de volta da minha família em Tocantins. Alô, meu padrão, alô, Vilmar Ferreira. É o Potência do Tocantins, hein? Esse é o meu divulgador moral. Chama na bota, vaqueira. A galera dos paredões. Bota pra morrer, ó. Coloca a cela no meu cavalo e pro meu gibão de couro. Com a botina invocada pra correr uma boiada. De volta para casa, percorrendo o meu caminho. Com meu gibão de couro, tudo cheio de estrope. No outro dia eu acordo com o cantado galo. Já celeiro meu cavalo pra uma solta de nervinho. Quando amanhã é tardia, a lenda tava lotada. O grito da mulherada era tudo que eu ouvia. Chama na bota, pessoal. Na vaqueirada é friseiro, mulher pra gente dançar. Tem lourinha e rujinha, morena pra namorar. Balançando o rabetão, o vaqueiro tá animado. No meio da multidão gritando com a mulherada. O mexe, 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 mexe o rabetão. O mexe, mexe, vai quebrando até o chão. O mexe, 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 mexe o rabetão. O mexe, mexe, vai descendo até o chão. Eu não sei o porquê, se for eu sem querer. E você se mudou da minha vida. Já não sei o que fazer. Se era amor ou não, dessa mulher é bandida. Eu tô apaixonado e louco por você. Coração desesperado, sem saber o que fazer. Eu tô apaixonado e louco por você. Coração desesperado, sem saber o que fazer. Você entrou em minha vida e me deixou num beco sem saída. Eu não sei o porquê, se for eu sem querer. E você se mudou da minha vida. Já não sei o que fazer. Se era amor ou não, dessa mulher é bandida. Eu não sei o porquê, se for eu sem querer. E você se mudou da minha vida. Já não sei o que fazer. Se era amor ou não, dessa mulher é bandida. Eu não sei o porquê, se for eu sem querer. Você é tudo pra mim. Você foi embora, me deixou na solidão. Te amo, te amo, te amo. Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar. Você é minha inspiração, a dona do meu coração. Só você me faz ver, quando eu estou com você. Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar. Você é minha inspiração, a dona do meu coração. Só você me faz ver, quando eu estou com você. Oh, Fabiana, volta pra mim. Por que está agindo assim? Falando de amor. Sextou, sextou. O liderado ovo tocou. Sextou, vou cair no piseiro. Barria, fazer zoeira, gasta todo o meu rio. Mas o lençocha, a vinheta é show. É show, papai. Hoje o trem nem vai testar. Segura, meu parceiro, DJ do Chagas, filho. O moral do Piauí. E o fim de semana, só curti o som. Saí pra dar um rolé, ligar meu paredão. Estar interligado na porta da boate. Está cheio de novinha, tá curtindo a imagem. E o fim de semana, só curti o som. Saí pra dar um rolé, ligar meu paredão. Estar interligado na porta da boate. Está cheio de novinha, tá curtindo a imagem. Passou da meia-noite. Só que o povo, galera da boate, todo mundo louco.